Reinaldo, um livro lançado por Romeu Tuma Jr., ex-secretário nacional de justiça do presidente Lula, está gerando confusão em Brasília, não é? Está sim, gerando confusão e das boas. Romeu Tuma Jr., filho do delegado Romeu Tuma, que comandou o DOPS, foi secretário nacional de justiça entre 2007 e 2010, durante o governo Lula. Ele faz agora acusações da maior gravidade. Diz que enquanto esteve no cargo, foi pressionado a divulgar dossiês anônimos contra políticos de oposição e a não investigar casos que comprometessem petistas. Tudo isso está registrado num livro de 557 páginas, chamado Assassinato de Reputações, um crime de Estado. Segundo Tuma Jr., o então ministro da Justiça, Tarso Genro, paralisou as investigações sobre uma possível conta de mensaleiros nas Ilhas Caimã. Diz ter recebido orientação de petistas graúdos para divulgar dossiês, por exemplo, contra os tucanos Marconi e Pirillo, hoje governador de Goiás, e contra Tasso Gereissati, que era senador pelo Ceará. Tuma Jr. afirma que a denúncia da formação de cartel de trens em São Paulo faz parte da máquina petista de destruir reputações. O delegado sustenta ainda que Gilberto Carvalho, hoje secretário-geral da presidência e segundo homem mais influente no PT, ele só perde para Lula, confessou que havia assim desvio de dinheiro público na prefeitura de Santo André, o que estaria na raiz do assassinato do prefeito Celso Daniel. É pouco? Segundo o denunciante, todos os ministros do Supremo, todos, sem exceção, foram grampeados pela BIM. O livro, que nasceu de um depoimento ao jornalista Cláudio Tonholli, ainda não está à venda e já é considerado uma bomba política. Tuma Jr. recheia suas denúncias de documentos e diz que está disposto a falar no Congresso. O Carlos Sampaio, que é líder do PSDB na Câmara, quer que lhe diga o que sabe à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. O senador Tucano, Álvaro Dias, cobra que lhe faça um depoimento oficial à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O delegado denuncia, enfim, que o PT criou um verdadeiro Estado policial para perseguir adversários e proteger os aliados. E ele também volta no tempo. Filho do delegado Rumeu Tuma, que comandava o DOPS, Jr. afirma, em entrevista à Veja desta semana, que ninguém menos do que Luiz Inácio Lula da Silva, sim, o Lula, era um informante de seu pai. Vale dizer, era uma espécie de colaborador da ditadura no fim da década de 70 e início da década de 80. Não custa notar, Tuma Jr. só assumiu cargo tão importante no governo Lula porque seu pai passou a apoiar o governo petista. O delegado é uma pessoa experiente, sabe que sem provas ou elementos ao menos consistentes, está sujeito a uma tempestade de processos. As pessoas que conhecem o livro garantem que o trabalho vem recheado de documentos que dariam sustentação às acusações. Quem está numa situação difícil agora é o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Ele assumiu ter entregado à Polícia Federal três documentos com denúncias anônimas contra os tucanos. Daqui a pouco terá em mãos nada menos de 557 páginas devidamente assinadas com uma penca de acusações contra os petistas. Pergunta-se, resta-lhe outra alternativa que não mandar investigar? Afinal de contas, não é possível ter um governo em que vigore a seguinte máxima. Aos amigos tudo, menos a lei. Aos inimigos nada, nem a lei. Reinaldo Azevedo, para a rede Jovem Pan Sat.